Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do Quebrando Gelo, e quebrando gelo mesmo né, porque o gelo está indo embora, a temperatura cada vez está subindo mais, o bagulho está ficando louco, mas está tranquilo, está de boa ainda, por enquanto está bem de boa. Sabe o que é uma coisa que eu estava pensando aqui, às vezes a gente dá uma parada de jogar, né, coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar em umas coisas, sobre o jogo né, claro, fora as outras coisas, sobre o jogo, e eu parei para pensar que eu ainda não olhei quanto que um ovo de Bamut pesa, e quanto ele dá de ovo cru, ele pesa 8kg, será que ele dá 8kg de ovo cru? Vamos testar isso agora, se ele der 8kg de ovo cru, apesar que eu não coloquei quebrador de ovos aqui né, mas como a cozinha é uma só, eu posso até trocar um moedor de tempero por um quebrador de ovos, que também não tem necessidade tá, o quebrador de ovos é uma estrutura, entre aspas aí, inútil no jogo, porque... Você consegue fazer uma quebra de ovos automática, nem precisa de duplicante para fazer isso, mas eu fiquei curioso para ver, será que ele dá 8kg de ovo cru? É... 6.400 Não, não é 8kg, né? Não, acho que é isso mesmo, vamos colocar aqui, quebrar 1 aí para a gente Mas mesmo assim, não tem como ele ganhar do Pakuda, o Pakuda 2kg Deixa eu ver Calma aí Ele dá 4kg de casca de ovo e de ovo cru, ele dá 4kg Ah não, é fraco, em comparação com o Paku é fraco O ovo do Paku dá 2kg de ovo cru Deveria dar 8kg, né? A massa divide é... é mais pelo cal, né? Ele dá 4kg de cal, interessante Omelete... o que usa ovo desses aqui? Algum desses aqui usa ovo, né? Esse usa filé de Paku, esse usa molusco cru E esse aqui usa o feijão brocoso Esse aqui eu já cheguei a fazer já Nossa, snack Esses dois aqui precisam de uma criação um pouco mais chatinha, que é a de molusco E filé de Paku eu não tenho o Paku nesse mapa Mas ele pode vir na impressora Aí o pacote de bolho Poderia ser o ovo de Paku Eu não sei se ele já viria na impressora Acho que já vem, já depois do ciclo 100, acho que já vem Acho que vem até antes Então não, não vale a pena pra ovo cru Você é no desespero, né? Pô, por que que eu... né? Ele poderia dar Deixa eu ver aqui se não... Ovo, Paku Não dá, não tem Paku Aqui são as dietas, né? Come todo tipo de semente Falar pra você ver esse database do jogo é uma vergonha É... Bom, deixa pra lá Só preciso agora montar as criações Né? Se eu for alimentar seis bichos desse aqui Inclusive tem quantos aqui dentro? Deveria ter seis, né? Só tem quatro por dentro Tá, tem que colocar aqui, ó Tem seis Foi abraçado? Esse ovo aqui? É, ele não foi abraçado Mas também não tá no horário ainda É, tem bastante ovo Tá funcionando, tá funcionando Só que eles tão meio que sem alimentação Porque aqui, ó Irrigação de novo? Ah, tá É verdade Eu desliguei aqui E eu fiz um loop aqui pra limpar O que tava dentro do Agora é só cortar aqui, ó Assim E plugar de volta Aqui E aqui E agora eu tenho que limpar essas tranqueiras tudo, né? Tem que esvaziar tudo que entrou de errado Ó, tem mercúrio Vaziar a armazenagem Ué, não ficou mercúrio aqui dentro? É, que sorte Beleza Menos mal Tudo voltou a funcionar E aí pra cada Bamute desse aqui Estamos cientes que é necessário pelo menos quatro plumes squash É, normal E se a gente conseguir dar o bônus máximo dela Dá pra fazer Com duas plumes squash Por cada um Então seria multiplicado por dois Daria doze Só que não dá, né, mano Pra acreditar que vai Que vai ser o tempo inteiro Então a gente vai trabalhar com três pra cada um Seria um dezoito Dezoito plumes squash Tá, então É, vamos ver aqui Estação Nós vamos começar com a estação de agricultura A altura que a gente vai utilizar Vai ser no mínimo quatro, né? Pra ter um espaço pra poder trabalhar Certo? E aí Um alto coletor Pode ser até de chumbo aqui Porque vai ser frio Então não tem problema Então o plumes squash Ele tem dois de altura E aqui Seria mais ou menos isso aqui, ó Certo? Aqui nós estamos falando de um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Já disponível Puxa pra cá E abre aqui Verdade, abre aqui, né? Isola aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E escava Tem bastante etanol ainda, né? Tá legal Eu já fiz vários plumes squash E ele rende bem Plumes squash Rende bem pra caramba Ó, aqui Ó, aqui já desligou Dois Sete Sete Oito Nove Daqui até aqui Já deu dezesseis Eu preciso de dezoito Isso aqui É só pros bamut Tá? Pra um viveiro De bamut Com seis Seria no mínimo isso aqui Aqui E aqui Já vai tirando essas tranqueiras, né? A porta aqui Vou entrar com o cano Adiabático Dessa forma Etanol já tá aqui garantido Já entrou aqui na dança também, ó O etanol Esse aqui é reposição automática, né? Esse sistema aqui é uma reposição automática Então toda vez que eu esticar Que eu aumentar Essa malha aqui de resfriamento De congelamento, na verdade, né? Toda vez que eu aumentar ela Automaticamente ela é reposta Com essa entrada aqui, ó Que a prioridade é do cano Não da saída verde É, como são dezoito Eu vou ter que usar Não vai ter jeito Vou ter que usar três, né? Porque eu tenho que deixar dessa forma Esse aqui, ó Pra abastecer automático Aqui de fertilizante Depois, provavelmente Eu vou ter que pegar Separado um vídeo Pra fazer uma comparação De Bamut E E Pacu Tá? Pra ter certeza Realmente do que eu tô falando Mas assim Eu acredito que o Bamut Seja O meio termo aí Entre o Os pacus E os dracos Né? Você consegue obter aí O meio termo Digo Em geração de caniço E E Geração de ovo cru Tem duplicante preso Ah, é claro que tem, né? Não é um só, não É a galera inteira O panda O ass Pronto Aí aqui Vamos fazer mais um pra cá Então aqui vai ter uma Uma diferenciação E vai puxar pra cá E aí aqui é mais uma porta aberta Duas na verdade, né? Porque aqui a temperatura vai ser a mesma Então é mais um aqui E mais um Aqui Vamos plantar já Vamos squash Plantou Tá, não esqueçam que A fabricação de De etanol No jogo Ela é Meio que infinita Não é meio que infinita não, galera Ela é infinita Ah, já começaram a terra Peraí Então já põe álcool aqui Pronto Teremos etanol aqui também É Nossa Coletei tudo aqui Certo? Aí vamos fazer agora As retiradas De material Isso aqui vai direto Lá pra cima Então É claro que vai ser Coletores É Não precisa de nenhum tipo de Vou colocar aqui Um aqui E um aqui Não precisa de nenhum tipo de material De entrada aqui A não ser, é claro O fertilizante, né? De maneira automática Vamos pôr ele aqui, ó E aí esse cara aqui Consegue pegar tudo E aí a gente pode começar A puxar fertilizante De maneira automática Pra cá Eu fiz o fertilizante lá em cima Mas não tem problema não Aqui O nosso Nossa escassez de material Era da série passada, né? Essa aqui tem muito material disponível Como já tá aqui no esquema E a saída tá aqui E já tá disponível Todo o material Eu vou fazer um Um trilho aqui E deixa eu ver Vai descer por aqui Tem duplicando estressado, hein? Vou passar ele por aqui, ó E aí eu consigo descer ele por aqui, né? Consigo Assim Pronto Aí aqui eu saio distribuindo Se precisar de fertilizante Pra outros locais Depois que chega num ponto Não tem mais problema Uma ponte aqui Uma ponte aqui E aí precisamos trazer Esse fertilizante pra cá Receptáculo de transporte Pode ficar aqui no meio Não tem problema Energia pra ele E aqui é isso Certo? Com isso eu já consigo levar Fertilizante pra cá De maneira automática Essa linha aqui Pode continuar sendo utilizada Dessa forma Certo? E o material que vai sair daqui Ele vai vir com o trilho de transportadores E vai vir por aqui, ó Vai subir direto Peraí Deixa eu virar aqui, ó É... Putz, pior que aqui já tava certinho já Ele vai ficar mais ou menos Aqui, ó Aí eu vou controlar isso aqui, tá? Ele vai ter aqui uma saída Com uma placa de pressão E aí o excedente O excedente pode plugar junto com a comida Que no caso é aqui, né? Acho que é isso É Só que tem que entrar com uma ponte É que eu vou colocar a saída aqui, ó Eu vou pôr uma ponte aqui, então E ele conecta aqui Assim Tá aí o bloquinho De pressão Caramba, é verdade Não dá mais pra trocar Eu não sei por que eles tiraram Essa funcionalidade De trocar um bloco Por bloco de pressão Tá aí Aqui vai o bloquinho de pressão Aqui E uma saída De transporte aqui Isso vai tá ligado Uma automação Aqui Isso aqui não seria o ideal Por qual motivo? Porque Em algum momento eles vão pisar aqui em cima, né? Mas tudo bem A gente coloca aqui É... Fica verde Enquanto estiver abaixo De Cinco quilos? Dez quilos? Dez quilos Dez quilos O BAMOOT Pesa quatrocentos quilos Como fazer Pro BAMOOT Não pisar aqui em cima? A gente pode subir Esse bloco Um de altura Que eu acho que ele não pula O BAMOOT Eu acho que ele não pula Vamos desconectar Esse aqui Colocar o bloco aqui Só que se ele não pular Pera aí, Marcelo Se ele não pular Ele também não vai comer E agora? Receptáculo de transporte, né? Combado com O alimentador de criatura Só que aí Como é que eu vou controlar A quantidade? Porque o que fica Dentro do receptáculo Estraga Eu vou fazer com Paca de pressão Só pra ver como é que se comporta Mas Desse jeito Não vai ficar legal É porque se eu colocar Mais alto aqui Eles não vão pular Mas também não vão comer Tá, por enquanto Vamos deixar assim Abre aqui Chuva de meteoro Ah, tem sim Que meteoro que é esse? Meteoro de neve Nossa, que medo É só neve que cai? Meteoro bombom O que é isso aqui? Também é neve Alguém tá preso lá em cima O que vocês tão indo fazer aí em cima Não é pra passar aqui não Vou bloquear o acesso aqui Eu acho que eles ignoram Uma porta deitada Não é? Tem algum esqueminha Que eu acho que eles ignoram Não lembro o que é Tá caindo chuva de neve Esse aqui é grande Ah, esse aqui é este gelo Gelo triturado Mas é tudo gelado Olha lá Não muda a temperatura Já foi o tempo Já foi o tempo É, tá crescendo bem rápido Tá praticamente tudo Com o toque do agricultor aqui Só essas duas que não Por que ainda não chegou? Ah, tá, pronto Não conseguiu construir aqui Temperatura da água aqui Estava a 8 graus E agora está a 12 Tá subindo Algo está acontecendo Até poderia aproveitar aqui E deixar no vácuo aqui dentro Eu saí puxando aqui Alguns blocos aqui Eu consigo deixar isso aqui no vácuo Aproveitando que a água A água ainda está Vamos fazer isso Por enquanto não está usando É, para ele subir ali Eu preciso de escada Não tem jeito Que assim Aí eu faço uma afiada De bloco até aqui Depois outra até aqui E finalizo deletando Olha isso, olha isso Ó, já foi Perdi o airlock aqui Vou fechar aqui Ah, não, não foi não Está aqui ainda Mas agora é água, né Olha lá É, está bem mais ou menos Aí eu faço mais uma afiada aqui Agora está tudo com o toque Do agricultor, ó Atualmente o toque do agricultor Está durando mais de dois ciclos E aqui é plume squash, né Pronto Dessa forma Está automatizada a comida Do bamute E agora Vamos automatizar A minha Isso aqui Isso aqui é só para o bamute Por isso que eu fiz menorzinho Mas pode ser até 96 blocos Como as plantas não exigem Muito Dá para fazer com uma menos de altura, né Vamos fazer o próximo Com uma menos de altura E aí vai testando E com uma menos de altura Eu posso puxar Até aqui, ó 96 é aqui Ver isso aqui Aqui dá o tamanho máximo Eu fiz isso Porque O plume squash Ele não precisa ser fertilizado, né Em termos de A entrada dele É só líquido E aí dá para fazer A plantação dele Como se fosse uma plantação De trigo das neves É que o trigo das neves Tem que ser três também Porque o trigo das neves Ele tem um de altura Mas ele tem uma entrada De terra Ele precisa ser fertilizado Eu posso fechar aqui agora E aí Aqui vai ficar no vácuo Quando Ó, a água já subiu Mais um grau e pouco, ó É rápido, mano É rápido O resfriador aquático É poderoso Acho que aqui é mais fácil Escavar do que Só conferir de novo Aqui o tamanho É isso Dá 96 E de plume squash Dá 30 30 tá bom, né Levando em consideração Que aqui eu tenho 40 Só que agora vai ser Com o toque do agricultor Então vai ter um desse aqui, ó Faltou uma ponte Entrou alguma coisa errada aqui Tá voltando Hum, peraí Droga, tem que ter uma ponte aqui Tá voltando, ó Ah, a ponte tá ao contrário Clássico, né? É um clássico É assim, meu filho Aí, agora tá certo Eu tô impressionado O quanto que eles ficam parados Em cima desse bloco aqui É, aqui eu acho que eu não consigo É, puxar o Essa mesma linha aqui Pro etanol Aqui eu teria que fazer assim Dessa forma Porque senão não dá conta De chegar até lá no final Dessa forma Fez uma bagunça Ah Como é que vocês conseguiram fazer isso aí, mano? Os caras são muito ninja Era pra fechar aqui E eles conseguiram entrar aqui Depois fechar A porta aqui pode ficar aberta Essa aqui que tem que ficar trancada E já tá 14 graus aqui Isso Olha lá, de novo Fez a mesma coisa Eles tão vindo pegar minério de ferro aqui dentro Ih, entendi Cancela Desmonta aqui Entendi Agora, agora eu entendi Certo Aí o Plumesquash Plumesquash não Fertilizante Vem por aqui E agora vamos fazer As separações Eu preciso que esse cara aqui Temos um problema aqui Vou ter que mudar de lugar Porque eu acho que ele não alcança É no bloco da esquerda ali, ó Deixa eu tirar esse Fertilizador Esse receptáculo daqui Tá no lugar errado Aí o autocoletor Fica Aqui É isso mesmo Aí esse outro fica aqui O receptáculo fica colado nele Aqui Pra entrega do fertilizante Automática Assim E aí Esse daqui Vai compactuar com esse aqui Aqui, ó Carregador Assim Esse aqui Não precisa compactuar Com nenhum Então ele vem pra cá direto E esse aqui Compactua Com esse aqui Carregador de transporte Perfeito E aqui Dá pra pôr até uma ponte aqui E puxar diretão Dessa forma Olha aí Agora sim Só faltou fechar aqui, ó Aqui depois a gente pode mudar Pra bloco de malha, né Esses blocos aqui, ó Posso mudar tudo pra bloco de malha Porque aqui dentro vai ser tudo a mesma temperatura Etanol já tá aí no aguardo Ó, já saiu uma Uma colheita já de pluma squash, ó Vamos aproveitar aqui pra ficar de olho Pra gente ver como é que vai se comportar aqui, ó Ai, droga Faltou aqui, ó Então o material tá todo parado lá dentro Tá aqui, ó Pluma squash tá aqui Ixi, Maria Tem um forno ainda aqui Aquecedor a lenha aqui Rodando desde o começo do jogo Vai, Eduardo Vai, Eduardo Cadê você, mano? Agora é o Thiago Ixi, dependendo do Thiago Vai se construir nunca Beleza Vamos ver como é que vai se comportar isso aqui Vamos ver Passou tudo direto Ficou um Aí, um caiu aqui, ó É, e os duplicantes Vem pegar manualmente É, temos alguns problemas aqui Funcionais Nessa farm É, me parece que Então, não tem como criar Eu teria que fazer viveiros separados Pra ele comer direto a pluma squash A planta Só que aí nós temos o problema da temperatura, né? Que já foi citado Não vai ter jeito, mano Vai ter que ser no alimentador mesmo Porque senão os duplicantes vêm pegar Olha lá Eu tô com o alimentador já aqui no cantinho Eu teria que trazer esse alimentador pra cá E aí o autocoletor já pegaria ali no chão E jogaria aqui pra dentro Só que aí nem precisa de placa Quer dizer, a placa de pressão seria pra dar um limite aqui, né? Na quantidade que... É, eu preciso pensar numa outra forma O fato de deixar no chão Não vai funcionar Porque os duplicantes vão pegar o que tá no chão Pra trazer pra cá Se eu colocar uma porta E restringir o acesso dos duplicantes Pra esse lado de cá Os duplicantes também não passam pra cá Pra abraçar o ovo É, me coloquei aqui numa situação Desagradável Copia as configurações e põe pra cá E esse aqui a gente deleta Botou só a eletricidade aqui, pronto E é que copia as configurações Assim Fechou o bônus, né? Fechou Tamanho máximo 96 É, esse não era o problema O problema não era esse mesmo Aí já pro trigo das neves A gente precisa de um a mais de altura Dá até pra fazer com três Mas é horrível É horrível o trigo das neves Por mais que ele ocupe menos espaço Menos alto Não, dá pra fazer com três sim Ó, pra vocês verem A quantidade de etanol que veio no começo do jogo Já foram 215 ciclos Eu tô praticamente É... Criando, né? É... Fertilizando Plumes Quest Acho 40 Plumes Quest A mais de 150 ciclos Provavelmente Tá, e ainda tem tudo esse etanol aqui Fora o que ainda tem no mapa disponível, né? Ainda tem etanol aqui, ó Bastante Então rende bem, viu? Ó Aqui, ó Nem abri Isso aqui é o que mesmo? Ó, o vulcão de ouro Achei Ué Quem diria Tava mais perto do que eu imaginava Tava do lado da estação Grávitas Nova E claramente é um engodo, né? Claramente Se eu tivesse visto esse vulcão de ouro antes Já era pra ter um monte de ouro já disponível As foquinhas aqui Não sei como elas vão morrer ainda É... Neve, né? Falta de neve Vou pegar bastante neve aqui agora É... Aqui os duplicantes não conseguem subir Pega essa neve aqui também Muita neve e mercúrio Aqui, ó Tem um monte de neve aqui Eu só não fui atrás É que essas foquinhas aqui Eu queria manter elas Mas tem as outras ali embaixo Tem mais pelo mapa Só tô... Só tô me precavendo, tá? Não é... Gata escaldada Certo Eu acho que eu já vou... Remover... Pike Apple Isso aqui é comida early game Vamos remover Vai diminuir a quantidade de tarefas aí Que os duplicantes têm Remover aí Remover aqui Aí, ó Plantação de plumes quest Ok E aí nós vamos agora pra de trigo das neves Fazendo a mesma reta aqui Que aí eu pego o mesmo tamanho Só que é 3 de altura, né? Dá pra fazer com 3 de altura sim Eu não queria nem isolar Pra falar a verdade Puxa por aqui Abre aqui E entra por aqui Será que vocês querem? Se divertir? E a gente vai tomando Espaço no mapa aqui Dá pra fazer mais plantações Mais pra lá também Quanto de terra Eu tenho disponível Bastante, né? 425 toneladas E mais 25 toneladas De terra poluída Pra gente criar Caranguejo Qualidade desse caranguejo Ele tá reclamando De temperatura corporal 56 anos Tá bom Bom, é isso galera Estamos aí já Com a nossa plantação De plumes quest Automática Vamos pro trigo das neves E depois a gente tem que fazer Ainda mais duas criações Pra fazer tudo Que tem disponível Nessa DLC Não é isso? Porque aí Ficou faltando o que? A carne seca A gente já consegue fazer Né? Que é tallow e carne Tem que fazer ainda A criação do No lugar Ó, já estão criando aqui Melhorar a criação Do espigote seal Né? E colocar O que eles produzem De etanol Já pra entrar direto Na plantação Da Do plumes quest Mas isso é coisa Pro próximo episódio A gente se vê lá Valeu Falou Tchau 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 Tchau